A CIDADE NO BRASIL 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 Mas foi uma maneira De, de alguma forma Ele contar a sua história E colocar pra gente A importância do cinema E não só esse livro Vai guiar a minha conversa Como também a minha própria experiência Com o Anselmo, né? Porque eu tive essa honra De conhecer o Anselmo E adolescente ainda ali, né? Dos meus 13 para os 14 anos de idade Tive a oportunidade De frequentar a casa dele Ele morava em Itu Na época, né? Tinha 73 anos de idade 72 para 73 Estava lá recluso E muito ativo ainda Muito altivo, né? E eu o conheci justamente A partir da matéria Que o jornalista Luiz Carlos Giron Publicou na Folha de São Paulo Na época E meu pai assinava A Folha de São Paulo Sabe-se lá porquê Mas meu pai assinava A Folha de São Paulo E houve essa matéria Que dizia que o Anselmo Duarte Então estava passando a limpo Ali a carreira dele Com esse livro Adeus Cinema, né? É um livro de referência E eu, naquele momento Estava descobrindo, né? Peraí que eu acho Que tem alguém compartilhando tela aí Eu acho que é o Edson Se eu não me engano Edson, estamos vendo aí O seu CNPJ, hein? Pronto, agora não estamos vendo mais Naquela época Quando o Anselmo Quando o Oséas Publicou essa biografia do Anselmo Me despertou muito a curiosidade Porque foi justamente o momento Em que eu estava descobrindo O cinema brasileiro Estava descobrindo O cinema brasileiro clássico Aquele cinema Não tem problema, Edson Hackers fazem isso Perdão Já tivemos experiência com hackers Aqui quando conversamos Com o Kleber Mendonça Tomei um susto Mas tudo bem Sem problema Então o Anselmo estava Imagina, relaxa O Oséas estava publicando Essa biografia do Anselmo Em 93 E caiu como uma luva Porque eu estava descobrindo O cinema brasileiro Eu assistia muito Ao programa Cine Brasil Que era transmitido Pela TV Cultura Todos os domingos Apresentado pelo Luciano Ramos Que eu digo Que foi o meu grande Primeiro professor de cinema Hoje eu tenho o prazer De ser um amigo dele Um colega de Associação Brasileira Dos Críticos de Cinema Na Abracine Então esse livro Para mim me abriu De alguma forma As portas Para conhecer um pouco mais Sobre a figura Que era Anselmo Duarte Que foi Anselmo Duarte E inclusive não fazia Essa ligação na época Do filme O Pagador de Promessas Com o Anselmo Duarte Porque O Pagador de Promessas Por incrível que pareça Eu já tinha assistido A esse filme Numa exibição Que aconteceu no SBT Em 1988 Na mesma noite Em que a TV Globo Estreou a minissérie O Pagador de Promessas A Globo fez uma minissérie O Pagador de Promessas E para rivalizar Com o episódio de estreia O SBT Naquela mesma noite Soltou o filme O Pagador de Promessas Dirigido pelo Anselmo Duarte E eu me lembro De ter assistido Com a minha avó Eu tinha oito anos Mas não fazia Essa ligação De Anselmo Duarte Com o filme O Pagador de Promessas Só fui fazer Essa ligação A partir Dessa matéria Do Giron Falando sobre O lançamento Do livro Adeus Cinema E aí a gente Acabou tomando contato Com o Anselmo Duarte Porque na época Meu pai era muito Entusiasta também Do contato com artistas E com músicos Meu pai sempre foi Um museófilo Então Ele gostava De ir atrás Das pessoas E estabelecer contatos E tal E a gente fez isso E eu frequentei Durante algum tempo Algumas vezes A gente foi A casa do Anselmo Lá em Itu E na época No condomínio Portal de Itu Que ele morava E mesmo sendo Muito jovem E lendo o livro Quer dizer Eu ganhei O livro foi lançado Em 93 Eu ganhei esse livro No dia Deixa eu ver aqui No dia 22 De dezembro De 93 Meus pais me deram De Natal E eu terminei De ler A primeira vez Às 3 horas da tarde Do dia 24 Do 12 Então eu anotava Tudo isso E eu me lembro Que quando a gente Foi lá Ele chegou A autografar Para mim O livro No dia 10 De abril De 1994 Há 16 dias Do meu aniversário De 14 anos Ele escreveu Ao caro Doni Futuro grande Cineasta Com a estima De Anselmo Duarte E Tu 10 do 4 De 94 Não me tornei Um grande cineasta Faço minhas brincadeiras Com o audiovisual Mas me tornei Um homem de cinema Na medida em que Passei a pesquisar cinema De maneira séria E hoje Enfim Pesquiso isso Alguns segmentos do cinema E gosto de pensar Que houve aí Uma espécie de bênção Do mestre Para poder Abrir as portas Para que eu Continuasse Nessa paixão Que foi o cinema brasileiro Que eu descobri Tão jovem Então vale muito a pena Conhecer esse livro E O mais interessante De tudo É que Como eu falei Embora eu fosse muito jovem De 13 para 14 anos E já tinha Lido o livro E via Que o Anselmo Colocava ali Nas memórias dele Um certo Gosto amargo Em muitos momentos Com relação A pessoas E as situações Que ele enfrentou Ao longo da carreira dele Eu percebia Que não combinava Muito com aquela figura Que eu conheci pessoalmente Que era um senhorzinho Super tranquilo Falante Afável Era muito gostoso Conversar com ele Porque ele contava As histórias E meio que dramatizava Ao mesmo tempo Colocava diálogos Ali nas histórias Que ele contava Então Eu já percebia Essa Essa dicotomia Que existia Entre a pessoa Anselmo Duarte E Essas memórias Que estão no livro Do Oséas E Obviamente Que Quando a gente fala Em Anselmo Duarte A gente está falando Numa Numa espécie De Numa espécie De Importância Muito maior Do cinema brasileiro Porque Ele Perpassou Todos os Grandes Momentos Pelo menos Entre as décadas De 40 E a década De 90 Que é o período Ativo Década de 80 Período ativo Dele No cinema De fato Quer dizer Ele tem aí 40 anos Que Que Perpassam Alguns dos momentos Mais importantes Da história Do nosso cinema E De uma maneira Quase heróica Porque o Anselmo Nasceu Na cidade de Salto Em 1920 Dia 21 de abril De 1920 Por isso o nome dele Anselmo Dia de Santo Anselmo Um dos santos Filósofos Da igreja Católica Falecido Em 21 de abril De 1109 No século 12 Portanto E ele recebeu Esse nome Então em homenagem Durante um tempo Ele dizia Que ele nem gostava Muito do nome dele Porque tem Esse som Anasalado Meio no gerúndio Anselmo Fazendo Falando Então ele falava Eu não gostava Muito do meu nome Mas Anselmo Duarte Bento Nasceu ali em Salto E filho De uma família De sete irmãos Com ele De uma mãe solo Que ele dizia Nosso pai Deixou a casa Foi embora E minha mãe Costureira exímia Teve que criar A mim E meus outros irmãos E ele contava Que Salto Uma cidade interiorana Imagina 1920 Um vilarejo A mãe dele Era uma costureira Muito reputada E ele dizia Que havia entendido Desde cedo Ali com 8 anos Jovenzinho Que ele tinha Que ajudar Nas economias Da família No sustento E foi ser Engraxate Na praça Ali da cidade O que desagradava A mãe dele Ele falava Todo dia Minha mãe Vinha me buscar Pela orelha Porque ela dizia Que eu não podia Trabalhar Me sujando De graxa Eu tinha que Estudar Para trabalhar Com avental De professor Então com jaleco De médico E eu ficava ali Engraxando sapato E me sujando Isso ia sujar A reputação dela De costureira Que era Então ele Desde pequeno Já se habituou Ao trabalho A levar o sustento Para casa E logo em seguida Tinha um cinema Na cidade E obviamente Que naquela época O cinema Era um evento social Mesmo numa cidade Como São Paulo Era um evento social Imagina Numa cidadezinha Do interior Ele conseguiu Arrumar Um trabalho Não era nem um emprego Mas era um trabalho No cinema local Que era De molhador De tela Porque naquela época O cinema O equipamento De projeção Cinematográfica Era um Equipamento Muito rudimentar Ainda Então Aquecido Muitas vezes A carvão Então a própria luz A própria Energia Usada Para iluminar A tela E projetar o filme Podia esquentar A tela E incendiar O cinema O filme A tela Então ficavam Alguns garotos Ali por trás Da tela Na troca De rolo Na troca De um rolo Para o outro Molhando a tela Por trás Com uma bisnaga Feita de bambu E ele conseguia Então Assistir aos filmes Trabalhando Em troca Para assistir Aos filmes Porque também Não tinha dinheiro Para pagar a entrada Ele ficava atrás Molhando a tela Então ele falava Eu assisti Todos os grandes clássicos Ali Da minha primeira infância Na minha infância Começo da adolescência Ao contrário Porque era projetado Na tela Ele ficava Vendo o filme Ao contrário Molhando ali Essa cena Essa cena Essa passagem Da vida dele Inclusive Mais tarde Ele vai homenagear Num filme Que ele dirigiu No final dos anos 70 Chamado O Crime do Zé Bigorna Com o Lima Duarte Uma história Uma história Uma história do Lauro César Muniz Que depois foi adaptada Para a novela O Salvador da Pátria Em 1989 A história é idêntica É um rapaz Um rapaz Simples do interior Que é um boia fria E que acaba sendo Aparelhado Ele A pessoa É aparelhada Pela elite local Para se tornar Uma liderança política Pelos interesses Dessa mesma elite Então essa é a história Da novela O Salvador da Pátria É a história De O Crime do Zé Bigorna E tem essa cena Em que os meninos Ficam molhando a tela No interior Ali Do cinema Da cidadezinha E enfim O Anselmo conta Que aos 14 anos Ele Veio para a cidade De São Paulo Saiu do interior Para poder estudar Foi morar Com uma irmã Mais velha dele Enfim São sete irmãos Ao todo Então Tinha uma irmã Mais velha Já morando aqui Em São Paulo Ele vem Para poder estudar Que era muito comum Naquela época Quer dizer O jovem crescia E ia para a cidade grande Para poder estudar E tentar Ter uma vida melhor Ele chega em São Paulo E vai trabalhar Numa escola De contabilidade Como datilógrafo Naquela época Fazer datilografia Era a porta Primeira A primeira formação técnica Para uma pessoa Poder adquirir Um emprego Razoável Então Ele vem para São Paulo Começa a trabalhar Como datilógrafo E começa a conhecer De alguma forma A vida social Numa cidade grande Ele dizia Que ele era Completamente deslocado Era um caipira No meio Ele sempre disse isso Eu sempre fui um caipira Acima de tudo Sempre fez questão De deixar Muito Muito marcado Esse orgulho Das origens Que vai fazer Que vai fazer Uma grande diferença Inclusive Mais adiante Na carreira dele Quando há O embate Entre uma certa Intelectualidade Advinda De outros movimentos Cinematográficos No Brasil Que discriminavam De alguma forma Segundo as próprias Memórias dele Pessoas que eram De uma origem Mais humilde E era o caso Do Anselmo Duarte Ele era Ele sempre se definiu Como um caipira Na cidade grande Mas começou A se enturmar Começou a conhecer Estava crescendo Chegando ali Ao final da adolescência Gostava muito De ir aos bares E às gafieiras E aos bailes E isso fez com que Ele fosse então Tomando algum gosto Inclusive pela dança Começou a estudar dança E é mais ou menos Por ali Quando ele já estava No início Da vida adulta dele Por volta De 1940 1941 Quando ele já Já havia estudado Dança E se apresentava Ele estava em Santos Na época Ele conta Nas memórias Aqui do Adeus Cinema Quando ele conheceu Uma garota Porque ele se apaixonou Perdidamente A paixão era correspondida E tal E de Santos Os dois decidiram Fugir para o Rio de Janeiro Para tentar a vida A gente tem que pensar Que o Rio de Janeiro Naquela época Capital federal Exatamente o local Onde havia Essa agitação cultural As grandes oportunidades O próprio cinema Estava concentrado O que havia De cinema brasileiro Estava concentrado No Rio de Janeiro Na época E aí eles viram Um anúncio Numa revista Que o Orson Welles Estava procurando Um casal De dançarinos Para uma cena Do filme É tudo verdade O Orson Welles A gente sabe Que depois de Cidadão Kane Arrumou um grande problema Com os produtores dele E fez um segundo filme Chamado Soberba De 1941 Exatamente E de alguma forma A RKO Nos Estados Unidos Precisava afastar O Orson Welles Dessa produção Para poder montar O filme De uma maneira Minimamente comercial Ao mesmo tempo A gente estava passando Pela Segunda Guerra Mundial E havia essa Política da boa vizinhança Estabelecida A partir da aproximação Dos Estados Unidos Com o Brasil E isso fez com que Muitas figuras importantes Fossem intercambiáveis Entre ambas as culturas É no momento Que Carmen Miranda Vai para os Estados Unidos Que o Walt Disney Vem para o Brasil E o Orson Welles Também vem para o Brasil Para filmar Uma das sequências De É Tudo Verdade Um filme que ficou Inacabado Depois foi terminado Mais adiante Depois da morte Do Orson Welles Mas naquele momento Ele vinha para o Brasil E queria filmar O Rio de Janeiro E alguns números musicais Ali das pessoas dançando E tal Danças que De alguma forma Caracterizassem A cultura sul-americana E o Anselmo E a namorada dele Dançarina também Se candidataram A esse posto E de fato Ele conta Que chegaram A ser selecionados E o Orson Welles Filmou os dois Essa cena Hoje em dia No que existe Do filme É Tudo Verdade Eu não consegui Identificar Talvez estivesse Num dos Dos copiões Num dos materiais Brutos Que se perderam Ou que foram Cortados De alguma maneira Porque como eu falei O filme na época Não foi terminado Muita coisa se perdeu Só foi terminado Muito tempo depois E aí tem uma grande história Que ele conta Que foi talvez Uma das primeiras aventuras Dele assim Já determinariam Ali A figura Do galã Aventureiro Nessa primeira fase Dele Porque Segundo ele O Orson Welles Ficou encantado Pela namorada dele E Teve uma noite Que ele foi Até o estúdio Para filmar E não tinha ninguém Só tinha ali Alguns seguranças Que Enfim Eram seguranças Da equipe do Orson Welles Pegaram ele Levaram ele Para um restaurante No Morro da Urca E falaram para ele Você vai ficar aqui Com a gente Durante um tempo Porque O senhor Welles Quer bater um papo Lá com a dançarina Então você fica aqui Que a gente vai Fica tranquilo Que se você ficar de boa A gente também Vai ficar tranquilo Com você E ele Apreensivo ali Quer dizer Acabou Dando um jeito De No banheiro E fugiu Pela janela Do banheiro Ele conta Essa história Em detalhes Na biografia dele De qualquer maneira O romance Entre os dois Acabou num vingando Aquela paixão De juventude Dos 20 anos Acabou ali E cada um Seguiu o seu caminho Mas o Anselmo Ficou ali no Rio de Janeiro Já estava ali mesmo E começou a frequentar A boemia Do Rio E a boemia Do Rio Naquele momento Não era qualquer boemia Era uma boemia Que tinha gente Como Bené Nunes Que era maestro Como Jorge Dória Que depois seria ator Então figuras importantes Que depois se tornariam Grandes ícones Da arte Que frequentavam A Cinelândia Frequentava ali Os bares locais E tal E ele sempre vivendo ali De Bicos Caiacolá Até que ali Alguns anos Para frente E é importante Dizer que nesse momento No começo dos anos 40 Até meados Dos anos 40 A gente já tinha No Rio de Janeiro Uma forte produção Cinematográfica A gente tinha A Cinédia Desde os anos 30 E depois viria Brasil Vita Filmes Da Carmen Santos Que era outro estúdio Que fazia grandes produções E nessa das grandes produções Da Brasil Vita Filmes É que O Jorge Dória Viu um anúncio Numa revista Falando que Precisavam de figurantes De extras Para a grande produção Em Confidência Mineira E convenceu ali Os amigos Entre eles O Anselmo Duarte A irem lá fazer teste E tal O Anselmo vai Então toma contato Com os estúdios Com aquela produção Cinematográfica Ele que já vinha da dança Já tinha uma certa Experiência de câmera Por conta do que tinha Rolado com o Orson Welles Ele acaba então Participando como extra E acaba sendo procurado Depois por produtores Foi quando ele participa Da primeira produção dele Como ator de fato Como um protagonista Da história Eu estou sintetizando Muito isso Porque é óbvio Que a gente não tem O tempo hábil Para poder Fazer a escansão De fato a fato Mas o importante É que ali Em 1946 47 Ele é convidado Para Para o seu primeiro papel De destaque Num filme Chamado Querida Suzana Feito pela Brasil Vita Filmes É um drama E tal E é um momento Em que muitas das figuras Que depois se destacariam Na produção Na atuação No cinema brasileiro Estavam começando Também Por exemplo Querida Suzana Também é o filme De estreia De uma atriz brasileira Que depois também Não fez uma carreira Muito longa Hoje quase Ninguém conhece Chama Tônia Carreiro Só isso Foi o primeiro filme Da Tônia Carreiro Também Então ela começa Ali também Junto com o Anselmo Duarte Faz querida Suzana Se não me engano Esse filme Ele está perdido Ou ainda não foi Reencontrado Mas é uma pena Mas Isso serve Para mostrar A cara Quer dizer Para mostrar A imagem Do Anselmo Duarte Que sempre foi Uma pessoa De uma Bela aparência Era alto Era esguio Sempre pareceu Mais jovem Do que era Isso Certamente Também O ajudou bastante Você vê No final dos anos 50 Quando ele já estava Com quase 40 anos De idade Ele ainda estava fazendo Papéis De jovens Rapazes Então ele tinha Uma aparência Jovial E é interessante Porque A partir dessa experiência Com o querida Suzana A gente vê Pela primeira vez Acontecer Um fenômeno De mídia Em relação Ao cinema brasileiro Que vai mostrar A cara Do galã Quer dizer Que vai dar nome E sobrenome A um galã brasileiro Até então Nós tínhamos Atores Que eram Muito bem Cotados E que apareciam Em filmes Da cinédia E tal Da própria Brasil Vita Filmes Mas nenhum Era reconhecido Pelo nome Nenhum Era colocado Na capa Da revista Com nome Sobrenome Toda essa especulação Da mídia Em torno De quem era O que fazia Do que gostava E tal E o Anselmo Duarte Aparece justamente Nesse momento Em que há Uma grande pujança Não só do cinema brasileiro Mas da rádio Também Da rádio nacional Rádio Mairinque Veiga São os artistas De rádio É um momento Também do teatro De revistas Que vai influenciar Depois o cinema brasileiro Nas chanchadas Que daqui a pouco O Anselmo Vai começar a fazer Também Então O Anselmo Surge Como um novo nome Um novo rosto Para esse Espaço Do cinema brasileiro Que começa a se formar Justamente nesse período Aí Do final Dos anos 40 E começo Dos anos Se encaminhando Para os anos 50 É quando Junto com Todo esse pessoal Watson Macedo Bené Nunes Jorge Dória Eles vão parar Na Atlântida A Atlântida Cinematográfica Que havia sido Inaugurada Em 1941 Logo se tornou Uma das principais Produtoras De cinema No Brasil Sobretudo Por conta Dos musicais De carnaval Que eram Chamados De chanchada Pelos críticos Eram Os detratores Do cinema brasileiro Diziam que As chanchadas Eram Produtos Absolutamente Desprezíveis Eram Um amontoado De números musicais Que tentavam Imitar O musical Norte-americano E com piadas Que às vezes Eram de duplo sentido Às vezes Eram ingênuas demais Então eram filmes Que de fato Não tinham valor artístico E eu até recomendo Depois que vocês Confiram o livro Esse Mundo é um pandeiro Do Sérgio Augusto Porque lá Ele faz um inventário Desse período Das chanchadas E mostra Inclusive Como esse tipo De filme Foi usado Tanto no Estado Novo Quanto depois No governo JK Como uma forma De difusão Da ideologia Do Estado Naquele momento E o Anselmo Ele sabia Que como As chanchadas Eram mal vistas Pela crítica Ele não queria Trabalhar com chanchada Ele queria fazer Dramas Ele queria ser Um ator De filmes sérios Mas na Atlântida O que fazia sucesso É óbvio Que a gente tem Alguns filmes Mais sérios E dramáticos Feitos na Atlântida Como Amei um bicheiro Maior que o ódio Enfim A sombra da outra E tal Mas a maior parte Dos filmes Era de fato De musicais Carnavalescos E o Anselmo Não queria De jeito nenhum Fazer esse tipo de filme Até que O Watson Macedo Que foi um grande Diretor Desses filmes Populares Se tornou Um grande amigo Do Anselmo Duarte E uma espécie De mentor Dele Professor mesmo E insistia Para ele Olha Vamos fazer um filme De carnaval Vamos fazer Uma produção Mais popular E tal Ele dizia Não Não quero Porque A crítica Fica malhando Depois Esses filmes Não tem história Não Vamos fazer Você vai ver Um filme Sucesso garantido E tal Até que ele fala Tudo bem Eu topo Fazer um filme Desses com você Mas desde que você Me deixe Escrever a história Então aí Então aí já aparece Em 1949 O primeiro O primeiro sintoma Daquilo que vai ser O Anselmo Duarte Realizador Quer dizer Ele já querendo Não só atuar Mas assim Tá bom Eu vou atuar Nesse tipo Nesse gênero cinematográfico Mas eu quero escrever a história Ou seja Eu quero fazer o roteiro E inclusive Nesse filme Ele chegou a dirigir Números musicais Então já as primeiras Experiências dele Na frente Não só na frente Mas também Atrás das câmeras Eu quero mostrar Para vocês Eu vou mostrar Hoje Alguns trechos Aqui importantes De o pagador de promessas Quando a gente chegar lá E tal Para a gente ver Até onde chega A genialidade E o domínio Da técnica Do Anselmo Mas eu vou colocar Aqui para vocês Um trechinho Inicial Do 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 filme Assim Era Atlântida Que é um documentário Que o Carlos Manga Fez em 1975 Fazendo um balanço Do que havia sido A Atlântida cinematográfica É um documentário Que conta com a presença De várias figuras Que participaram Da Atlântida Na época A Eliana Macedo A Inalda Adelaide Chioso José Leogoi O próprio Grande Otelo O Oscarito Já havia falecido Tanto que o filme Era Atlântida É dedicado A memória dele E o Anselmo Duarte É o primeiro A aparecer Nesse documentário Falando justamente Desse Desse Aspecto Muito Particular Do que eram As chanchadas Então vou colocar Aqui Vou deixar ele mesmo Falar E a gente vai ver Aqui Um trechinho Um número musical Estrelado por ele Pela Eliana Macedo Para que vocês tenham A dimensão Então de Quem era Anselmo Duarte Naquele momento Deixa eu só compartilhar A tela aqui Com vocês Já está com o som Compartilhado Vamos lá ver Esses Seis, sete minutinhos Aqui então Olá Atlântida Cinematográfica Não era só um velho Casarão chamado De estúdio não Foi principalmente Uma escola Que propiciou A muitos cineastas De hoje O aprendizado E a prática Na realização Do mais apaixonante Espetáculo popular O cinema A comicidade Com o enredo ingênuo E os números musicais Sempre caracterizaram O filme de carnaval Chamados de Chanchada Pelos esnobes Que curtiam O cinema importado Em 1948 Vem pra cá O diretor italiano Riccardo Freda Que entendia de briga Como ninguém E fez o filme Num caçula do barulho Vimos tanta briga Mas tanta Tanta briga Que acabamos Aprendendo E com muitas bolas coloridas Fumaça de gelo seco Incluímos definitivamente A briga Nos filmes musicais De carnaval E fizemos dois filmes Carnaval no fogo E Aviso aos navegantes Dirigidos pelo nosso Professor de cinema Watson Macedo Beneno Amigo nosso Dos presidentes Tocador da lata Dos palácios Com seus pianos de caldo E seus lustres De cristal Que saudades E aí vai um pequeno resumo Da história De carnaval no fogo E alguns números musicais De Aviso aos navegantes Vem É lunes. Música 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 Amor, meu amor, vou partir Saudades de ti vou sentir É triste a dor da separação Que hei de sentir no meu coração Amor, meu amor, voltarei Porque só a ti eu amei Se for, se prometo voltar É porque sempre amei Eu te amo e te amei Música 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 Bom, esse foi um pequeno trecho então Desse filme Carnaval no Fogo Que é justamente esse filme Que eu dizia, né O Anselmo Ele se recusava a fazer Ele não queria se associar A esses filmes que eram mais populares Mas a partir do momento Que foi lhe dada a oportunidade De escrever a história Ele desenvolveu uma história Que destoava Do que era comumente feito Ele traz Esse elemento Da musicalidade Ele que adaptou Inclusive A letra Dessa música Que se chama Jealousy Tá aqui na trilha sonora Do Assim Era Atlântida Se vocês tiverem a oportunidade De conseguir esse LP Ele é muito interessante Porque ele tem Todas as músicas Do documentário E o Anselmo A partir daí E é uma história Muito interessante Porque é uma troca De personagens Ele e o vilão da história Acabam sendo confundidos O José Leogói Que faz o antagonista Eles são confundidos E aí ele descobre Que ele está envolvido O Anselmo Descobre que está envolvido Numa trama De roubo de joias E aí tem muita pancadaria No filme Exatamente como ele narra Para a gente Ali naquele trechinho Do começo E é maravilhoso De fato Como eles conseguem Fazer Esses números musicais Como eles concebem Esses números musicais Que começa De uma forma mais lírica Daí vai para o samba E a Eliana Macedo E o Anselmo Duarte Nessa época Acabam se tornando Os namoradinhos do Brasil Quer dizer O rosto Dessa Desse casal Terno Desse casal Que era o modelo Dos filmes E tal E avisa Os navegantes Que é o filme Que ele faz depois Como ele narrou ali Depois de Carnaval no Fogo São filmes Que vão então Alçar o Anselmo Duarte Ao estrelato De fato Ao ponto de logo A Vera Cruz Aqui em São Paulo Crescer o olho Para cima dele Olhou para o Anselmo Duarte E falou Olha A gente precisa A Vera Cruz Aqui em São Paulo Um estúdio Cinematográfico Que ia na contramão Das chanchadas Era um projeto Do Francisco Matarazzo Sobrinho O Fugo Titilo Matarazzo Junto com o Franco Zampari Ambos já tinham O TBC Teatro Brasileiro De Comédias E queriam Criar aquilo Que seria A Hollywood Brasileira Então em São Bernardo Do Campo Construíram Numa área Imensa Um estúdio Com a Última Tecnologia A tecnologia Do momento Que podia haver Contrataram A peso de ouro Vários profissionais Não só brasileiros Mas principalmente Estrangeiros Isso foi um problema Para a própria Vera Cruz Esse choque De culturas E o Anselmo Foi contratado Ele conta aqui no livro Que enquanto ele ganhava Sei lá 10 mil cruzeiros Na Atlântida Que era um estúdio Muito Muito mais modesto A Vera Cruz Na Atlântida Ele ganhava 10 mil cruzeiros A Vera Cruz Ofereceu para ele Sei lá 100 mil cruzeiros Mais Uma casa Mais chofer Mais tudo Para ele vir Para São Paulo Quando ele vem Participar Das grandes produções A primeira delas Tico Tico no Fubá Que ele vai fazer O papel De Zequinha de Abreu Que é o compositor Da música Tico Tico no Fubá Cujas As partituras Eram publicadas Pelos irmãos Vitale A grande editora De música Onde o Anselmo Duarte Inclusive chegou A trabalhar Na editora Dos irmãos Vitale Na loja Dos irmãos Vitale Quando ele era jovenzinho Quando ele chegou Em São Paulo Então olha a ironia Ele acabou Sendo escolhido Para ser O Zequinha de Abreu E Zequinha de Abreu Depois ele vai trabalhar Em outros filmes Como Sim, a Moça E sim, a Moça Chegou a participar Do Festival de Veneza A Ruth de Souza Foi indicada Para melhor atriz Com a Dilvante Uma grande conquista Nos anos 50 Para o Brasil Ele trabalhou também Apassionata Veneno Fez alguns filmes Bem importantes Ali na Vera Cruz Só que a Vera Cruz Era um projeto Fadado ao fracasso Porque não havia Uma gestão coerente Ali da verba Dos recursos E isso obviamente Logo impactou A finança Do estúdio E o estúdio faliu Em 1954 Eu já falei isso Quem acompanhou Meu curso aqui Quem é do programa Cinematógrafos E tal Eu já contei Essa história A Vera Cruz Ela faliu E por outro lado No Rio de Janeiro As próprias chanchadas Os musicais E as comédias De carnaval Já vinham se esgotando Porque era muito tempo Era uma fórmula fixa Que com o tempo Tende a se desgastar Fora que estava chegando A televisão no Brasil Em 1950 A gente tem Inauguração da TV Todos esses grandes artistas Que passaram pelo rádio Passaram pelo teatro De revista Foram para o cinema Popular Acabaram indo para a TV Então Toda essa fórmula Da comicidade Na TV Que a gente conheceu A partir dos programas Dos anos 70 Dos anos 60 Família Trapo Planeta dos Homens Balança Mais Não Cai Vivo Gordo Programa do Chico Anísio Chico City A Praça é Nossa Tudo isso Tem uma origem Lá nas chanchadas Que é aquela comicidade Popularesca quase Piadas de duplo sentido Uma certa depreciação De minorias Coisas que hoje em dia Já não são mais A tônica Do cômico Daquilo que é considerado cômico Mas de certa forma Houve essa transmigração Do cinema para a TV Então essa fórmula Da chanchada nos cinemas Foi se esgotando A TV representou uma crise No cinema Não só aqui no Brasil Mas no mundo inteiro Nos Estados Unidos Imagina A TV quase quebrou Os estúdios hollywoodianos Nessa mesma época E o Anselmo Duarte Com a derrocada Da Vera Cruz Se viu desempregado Quer dizer, vivendo De contratos E é nesse momento Que começa ali Mais ou menos Em 1955, 1956 Começam a surgir A partir da falência Dos estúdios A Atlântida Vai durar até 1962 Mas com muito menos Com muito menos Tração, na verdade Muito menos é ótimo Daí é a hora Que todo mundo vai embora Falar é o analfabeto Com muito menos tração O modelo já desgastado Começam a surgir Os produtores independentes E o próprio Watson Macedo Se torna um produtor independente E começa a realizar Obras cinematográficas Assim, muito mais modestas Mas que tentam ainda Segurar essa verve Da comédia musical Dos filmes de carnaval E o Anselmo Está sempre presente ali Tanto é que depois Da derrocada Da Vera Cruz O Anselmo ainda trabalha Com o Watson Macedo Em outras produções Carnavalescas Como o Carnaval Samba em Brasília Carnaval em Marte Vou te contar Não, depois eu conto Também é um filme importante Isso tudo ali Indo, se encaminhando Para o final dos anos 50 E acontece que Numa dessas produções Independentes A Madarara Vermelha Dirigido pelo Tom Payne Que era da Vera Cruz Que é um drama de garimpo Se passa num garimpo O Anselmo Duarte É uma espécie De um xerife De uma autoridade policial Que controla a ordem Que impõe ordem Num garimpo Só que ele começa A ser ameaçado Por garimpeiros E tal Então aí começa Toda a derrocada dele Ele precisa fugir A esposa dele Vivida pelo Odete Lara Está grávida Então eles precisam fugir E tal Ali nos intervalos Da filmagem Desse filme Arara Vermelha O Anselmo começa A brincar De dirigir Ele pega ali As sobras de filme De Negativo Virgem E a câmera Que está ali disponível Enquanto não está sendo usada Na filmagem De Arara Vermelha E começa a fazer O making of De Arara Vermelha E faz um curta-metragem Chamado Fazendo Cinema De 1955 Ou 1956 Que chega a ganhar Um prêmio Governador do Estado De melhor curta-metragem E aí ele começa A assumir Essa persona Diretor E vai se associar Em 1957 Com Oswaldo Massaini Da Cine Distre Aqui em São Paulo Oswaldo Massaini Que fundou A Cine Distre Uma produtora ali Na Rua do Triunfo Ali no centro De São Paulo Porque todos os produtores Independentes Acabaram se aglomerando Ali na região Que ficou conhecida Como Boca do Lixo Mas não Por causa do cinema Mas por causa Da geolocalização Ali onde ficava A rodoviária Municipal E onde tem rodoviária A gente sabe Que existe Tudo em torno Quer dizer Desde pequenos De pequenos meliantes Até prostituição Tráfico de drogas Hotelzinhos baratos Então ficou conhecido Então ficou conhecido Como Boca do Lixo E ali era um local Estratégico Para esses produtores Independentes Porque estando ao lado Da rodoviária Era muito fácil Para você despachar Os filmes Receber material As pessoas chegarem E saírem Então era um local Estratégico E o Massaini Que se estabeleceu Ali com a Cine Distri Então Em meados Dos anos 50 E o Anselmo Vai até ele E propõe A realização Do que seria O primeiro Longa-metragem Dirigido pelo Anselmo Que se chama Absolutamente Certo E é um filme Que é uma comédia Uma comédia musical Também Nos moldes Que ele havia aprendido Inclusive Eu vou até aqui Já deixar no ponto Um trechinho Desse filme Porque vai ser interessante Para a gente poder Discutir Essa Essa passagem Que o Anselmo faz Para a direção efetiva Deixa eu achar aqui Enquanto eu estou Conversando com você O Absolutamente Certo É um filme Que vai Investir muito Nessa questão Do musical de carnaval Da comicidade popular Só que O grande pulo do gato Aqui É que o Anselmo Entendeu o papel Que a televisão Vinha tendo Nesse escoamento Do público Das salas de cinema Para Para as salas De casa Para a sala De casa E vai incorporar isso A obra cinematográfica Dele Ao filme Absolutamente Certo Então Absolutamente Certo É um filme Que Que se passa Em São Paulo Nos bairros operários De São Paulo O Anselmo Dirige Escreve o roteiro E também É o ator principal Do filme Ele interpreta Um personagem Um personagem chamado Zé do Lino Lino Por causa Do linotipista Porque Esse personagem Zé Ele trabalha Numa gráfica De listas telefônicas No linotipo Ele vai digitando Ali Os endereços E telefones Que vão entrar Na lista telefônica Então ele tem decorado Depois de anos Fazendo isso Ele tem decorado Toda a lista telefônica De São Paulo E esse filme Se passa Justamente Nesse momento Em que a televisão No Brasil Estava ganhando Força E era comum Que alguém Tivesse uma televisão No bairro E que todo mundo Se juntasse Principalmente aos domingos Para assistir Aos programas E havia muitos programas Principalmente Perguntas e respostas Aquela coisa de quiz Valendo prêmio Tinha um programa Que era muito famoso Na época Não me lembro o nome Agora Depois eu preciso consultar Mas era um programa De perguntas e respostas Que a pessoa Ia respondendo Até o momento De ganhar o grande prêmio Então O Anselmo Traz isso Para o filme dele Nesse personagem Do Zé do Lino Que é mais ou menos Que aliciado Pelo filho Do patrão dele Que vive De apostas É um apostador Ricardo Você quer Me dizer o nome Do programa Eu vi que você Abriu aí O áudio O céu é o limite Muito obrigado Muito obrigado O Edson Colocou aqui O céu é o limite Que depois Que depois foi Muitas vezes Reutilizado Essa fórmula Ao longo dos anos Seguintes E tal E no filme Do Anselmo O nome do programa É absolutamente Certo E o Zé do Lino Então ele é Então ele é meio Que aliciado Pelo filho Você vai ter que errar Porque todo mundo Vai apostar Que você vai acertar Mas você vai errar Porque daí Eu vou ficar Com a grana toda Das apostas E aí está estabelecido O grande dilema Do Zé do Lino O grande O grande conflito Do filme O filme Ele tem Toda a estrutura Dos filmes musicais De carnaval Das comédias Que eram Muito comuns Na época E eu vou colocar Um trechinho Aqui para vocês Só para a gente Ter um gostinho Desse Desse Absolutamente Certo Exatamente Na cena Em que nós somos Apresentados A esse personagem Zé do Lino E esse filme Ainda conta Com a Dercy Gonçalves O José Policena Aurelio Teixeira Enfim Deixa eu só Colocar no ponto Aqui Trio Iraquitã Então é um Um filme Em que o Anselmo Reuniu Tudo aquilo Que ele aprendeu Ao longo Da carreira dele Fazendo comédias Populares Vamos colocar aqui Então está Então está aqui O Trio Iraquitã Que no filme Participa Como 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 Candidatos Ao grande prêmio Do programa Absolutamente Certo Então vamos dar Uma olhadinha Aqui Chega Que saudade Isso sim é que é música Ana Bela Tem gente querendo entrar Mais cincão meu velho É da minha velha Absolutamente certas as respostas Do trio Iraquitã Que responde sobre música Popular brasileira Boa noite Dona Bela Já começou o programa Da televisão Já Cinco mando Mando Pode entrar Arcos Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Ah O que é isso Eu não quero esse negócio Esse namoro na minha janela Não viu Dona Bela Foram eles que mexeram comigo Olha Tanta barba Está chovendo Fecha a janela Senão vai cair Paísca Na minha televisão Bela Vem ver televisão A grampira vai responder A pergunta dos oitocentos mil cruzeiros E o que é que eu tenho com isso Eu não ganho nada É madame Clarice Ramos Respondendo sobre Balzac Balzac Esse programa é de morte Só tem Luta de boxe Jogo de futebol Que não se vê a bola Gente de cabeça cortada Dançando mano É um Olha aí Ô pilantra Não fica comendo Sanduíche e mortadela Em cima do estufado não Viu Ó Se quiser comer sanduíche É lá na cadeira da cozinha Não ente Dona Bela Eu paguei cinco mangos E vou ver a televisão Como quiser Tá bom Não tá bom Não se enxerga E cala a boca Senão não entra mais aqui Nem pagando Aí eu quero ver Como é que vai assistir O jogo de futebol No domingo Agora Cala a boca Todo mundo Oxê Nós levemos três menus Jabá com farinha Para dar a entrar nesse bichinho Agora eu quero assistir Minha vontade E então Dona Clarice Chovia ou fazia sol Na noite em que Balzac Não foi ao teatro Vem para mim Para mim fazia sol A resposta de Dona Clarice Está absolutamente errada Não podia fazer sol Porque era de noite E assim infelizmente A senhora perdeu o prêmio De oitocentos mil cruzeiros O nosso agradecimento Mas qual é o número de ambulância Água não alta Melhor água O número de ambulância 513864 Não espera Esse é o necrotério Necrotério vai tu Querer enterrar meu toneco O único homem que eu tenho Liga para a central da polícia 324330 Portaria do pátio do colégio Bate nele Seu toneco Não, o amônio é não O cachaça aqui é melhor Estou ocupado Liga para a rádio patrulha 327171 O que é isso, Zé do Lino? Dá uma folga na minha filha Pelo menos para dar o telefone Para que, Dona Bela? Eu não falo com as mãos É isso mesmo, mãe Deixe de implicância igual Zé Ah, só de noivado tem 10 anos E se aproveita disso Para vir assistir a televisão E não pagar os 5 cruzeiros Como os outros pagam Casar que é bom Você não quer Quer? Isso, senhora, não pode dizer Se eu tivesse dinheiro Casava Casava? Tu jura que casava mesmo, Zé? Casava nada Então você não conhece ele Eu estava ali manchando A cara de bobo dele Aposto que ele não sabe Quem ganhou a luta de boxe Estava no chamego No programa de perguntas e respostas Ele nem olhou para a televisão Estava no chamego Você desmaiou Houve aquela correria toda Ele nada Estava no chamego Eu já estou me enchendo da tua cara E eu da sua, Dona Bela Pois fique sabendo que porta da rua É serventia da casa, viu? Já vou Já vai tarde Boa noite, meu bem Meu bem, coisa nenhuma Vai dormir Mas não mexe com ela, porque senão Senão o que? Vai, Zé, vai Senão a mãe te bate Ela não é de nada Vai, homem Vai fritar seus bolinhos Vai, não, se, que é pior Gina, me encontro com você No lugar de costume Tá bem, meu bem Fica quieta, menina Tu não tá vendo que ele quer te levar Pra longe da gente? Tira, meu pai Vá, tome daqui Vai tá chovendo, Dona Bela Tá chovendo, te aguenta Muito bem Então, essa é uma pequena amostra, né? De absolutamente certo Que é um filme que, lançado à época Se tornou a maior bilheteria Tá dando uma interferência aqui Acho que alguém tá com o microfone ligado Já pronto Passou Não, ainda não De qualquer maneira Absolutamente certo É Talvez uma das maiores A maior bilheteria dos anos 50 Em termos de filme De comédia brasileira, né? E eu acho, né? E tá chovendo, né? Pois é A Eteo Noemi tá falando Que tá chovendo bastante aqui Pelo menos E talvez é o filme que melhor sintetize Esse espírito da comédia popular Porque o Anselmo Ele acumulou tanto Tanta experiência Nesse tipo de filme Que quando ele se propôs a fazer A colocar nas telas A visão dele Justamente desse tipo de filme Ele colocou todos os elementos Principais Que faziam uma boa comédia Dessa natureza na época E ele lucrou muito O filme foi de fato Um dos maiores sucessos De bilheteria da época Ele e o Oswaldo Massaini Ganharam muito dinheiro Mas muito dinheiro E o que o Anselmo fez Com esse dinheiro todo? Ele falou Agora eu vou estudar Propriamente o cinema Agora eu vou investir Na minha carreira Como um diretor E o que o Anselmo É um dia E o que o Anselmo E o que o Anselmo E o que o Anselmo É um dia A CIDADE NO BRASIL